Salve, salve família! Sejam todos muitíssimo bem-vindos ao meu vídeo, eu sou Barbosa, Barbosa3 e clã! Hoje eu tô aqui pra mostrar uma build pra vocês que é tipo counter de Abissol. Você que tá tendo problema em enfrentar Abissol aí na sua ranqueada, presta atenção que esse Pokémon tá muito forte contra o Abissol. E nada mais é do que o Talonflame. Barbosa, mas o Talonflame tá mega nerfado e eu até concordo com você, o Talonflame já não tá nos melhores dias dele. Mas você consegue garantir todos os objetivos pra cima do Abissol. Então a build que a gente tá usando aqui é a garra de navalha pra ter mais chance de crítico, né? Mais ataque. O ataque wait pra ter mais ataques tacando e a Buddy Barrier. Barbosa mais o Scope Lens. Se a gente usa o Scope Lens, a gente acaba ficando muito squishy e com isso os Abissols conseguem matar a gente muito fácil. Então o ataque é a função da Buddy Barrier, é só dar um pouco de sobrevida pra gente. E clã, na partida eu acabo esquecendo e vou de x-ataque, mas não vacila. O melhor item que você usar é o Eject Button, tá? Então frisa o Eject Button na sua mente e vamos pro vídeo. Clã, eu procurei em vários locais, a internet inteira, e eu não achei conteúdo exclusivo de Pokémon One Night. Então eu, meu mano Andy e um parceiro nosso que tá com essa loja aqui, a gente tá ajudando ele a divulgar, a loja EstaçãoHD.com. Ele tá usando o nome do Andy, né? Porque o Andy, pô... Cara, é gigante, né? É enorme! E a gente tá aqui, ó, com estampas exclusivas de Pokémon One Night. A camisa da Farofa, a camisa do Charizard de Poção, aquele famoso troll da sua soloquê, e a camisa do Cinderace de Fogo, e tem a do Charizard também na versão rosa. Meninas que gostam, meninas que gostam também. Ó, ó, outras versões. E não só isso, a gente tem a versão lisa, tem a versão de moletom, e você, cara... Ah, Barbosa, não sou fã de One Night, mas sou fã de Pokémon. Não tem problema, cara. Se você vier aqui, ó, ver todos os produtos, você vai ver que tem produto aberto, você vai perder muito tempo escolhendo qual blusa que você vai levar. Então não perde... Não perde mais tempo. Cola aqui, fica aqui no site, escolhe a camisa que você vai levar, escolhe o casaco que você vai levar, e aproveita, cara, e coloca mais, João, no carrinho pra aproveitar o frete, porque o frete é caro, né, família? Então, essa aqui é a loja EstaçãoHD.com, link na descrição desse vídeo, e vamos pro vídeo. Vamos lá. Ih, eu só errei o meu item, de trocar meu item. Ah, era pra tarjeta de button. Vai, tudo bem. Vamos de fly mesmo. É possível, é possível rodar essa build de fly. Ou de fly, é, com ataque, com x-ataque. Não é o ideal, né, família? O ideal seria ter o... Sai de mim! Me deixa pontuar, tá? Por que que tem esses caras me nerdando, família? Por quê? Por quê? Eu só... Ah, velho. Oh, eu tô odiando esse método de 2-1-2, cara. Como é que eu vou me destacar? Tu é de Santa Catarina? Mano, queria ser, Gutão. Mas eu sou de Brasília. Tô aqui com... Vendo os brasileiros mandar só desgraça. Ai, 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 ai. Tem um Abissol aqui. Ai, dolorido. Ai, ai. Mas deu bom, mano. Deu bom pro meu Abissol. É isso que importa. Abissol só não pode morrer, velho. A Brissi foi de safe guard. O cara passou 7 minutos da partida aqui no banco de Brissi e não tava curando nele. Meu Deus. Se eu sou de BSB, se eu sou de BSB, mano. Seu sotaque parece com o nosso. É que eu tenho um parente em Floripa. Minha cunhada e meu cunhado são daí. Então eu acabo tendo bastante contato com eles. Solado. Com ajuda. Na verdade, de Ceilândia é brabo, mano. Ah, Ceilândia e Brasília também, pô. Isso é tudo. Eu sou do Guará 2, mano. Cria do Guará. Meu Deus. Aí o meu menino é muito troll. Aí o meu menino foi muito troll. Vocês viram isso, né, família? Diz que não fui eu que soube isso. Já fui pra Brasília. Tá convidado a vir de novo. Comer um churrasco. Na laje. Com o Mano Barbosa. Eu sou do réu de janeiro. Réu de janeiro é pegado. BSB, Barbosa tá super brabo. Não, pô. É porque a sigla de Brasília é BSB por algum motivo. Não sei qual. Mas é BSB. Meu Deus. Temos um blastoide de surf estacando. Coisas aconteceram, família, tá? Ô, Gait. Muito obrigado pela sua inscrição. Ah, cara. Ele não vai deixar eu estacar, velho. Que maluco nerd, velho. É isso. Blastoide de surf é o counter de estacar, mano. É isso. Esqueça tudo. Descobri umas coisas. Ih, não dá tempo de você chegar pra essas abelhas, não. Já vai pro bot. Já era pra ser essas abelhas aqui. Ah, levei as abelhas do Absol tudo. Mano, melhor counter de Absol, velho. Esqueça tudo. Ah, vou ter que ir, né? Não vai ter jeito. A sigla de Curitiba é CWB por algum motivo. Não sei, velho. É meio bizarro isso. Deixa pro Zani, mano. Se o Zani pegar aqui, talvez... Ah, o Zani já quer fazer. Então bora. Farofa isso aqui. Farofa com chimarão. Alô! Meu Deus, abre esse Mewtwo, tá? Vou ter que tá fazendo coisinhas. Essas coisinhas aqui vai ser estacar, tá? Por que dá? Poste! Ela quer destacar, cara. Por favor, deixa destacar. O Penta. Queria dar penta. Tá? Difícil dar penta hoje em dia. Tá. Aqui foram três destaques. Lá no top foi dois. Então... Eu tô com cinco. Ih, não deu. Não deu, não deu. Ei, ei, ei. Meu Deus. Fala dela. Fala dela. A braba da Cléris Clarice. Meu amigo. Muito obrigado, minha linda. Obrigado demais por apoiar o meu canal, mano. E... Essa mulher brabíssima que você é, mano. Maravilhosa. Não deixem de seguir, mano. Cléris Clarice Mods. Já passou da hora de dar o brabo aí, mano. Ó, subi pra Fabizinha. Fabizinha God. Inclusive, família, ó. Vou contar uma parada pra vocês. A filha da Fabi tá participando de um concurso lá no Facebook. E eu me comprometi a ajudar ela. Cara, é coisa rápida. É só você entrar lá no link que a gente vai estar deixando aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo. E votar na filha dela. Vai estar tudo direitinho explicado no comentário fixado. E, mano, por favor, vamos ajudar ela a ganhar. Velho. Tamo junto. É isso. Esqueça tudo. Ah! Meu Deus. Tem um batutado. Adeus. Não quero mais brincar. Acabou a brincadeira. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Abre esse minuto. Meu Deus. Mano, o que dá pra fazer aqui? Não dá pra fazer nada. Dá pra entrar no mato. Puxar um fly. E cair com tudo na cabeça do pato. E plimba. E cate a pumbas. E morri. Não tenho muito o que fazer, não. É isso. Esqueça tudo. Um sub ou sem bits. Você ajuda a gente a fechar esse hype train. Família, muito obrigado por estar acompanhando o canal. Vocês são muito bravos. Salve, Bruninho. Ela vai ganhar. Com certeza vai ganhar, mano. E quem puder, mano. Dá uma moral aí. Por que você tá usando X-Attack? Por que eu errei, Wolf? Eu era pra ter trocado pra... Execute Button. Eu errei. Esqueci. Teremos Smite. Opa, teremos Smite? Não sei, mano. Meu Deus. O Pikachu é meu counter. Vou ter que tá roubando o Dobsol aqui, né, família? Esqueça tudo. Melhor do mundo. Melhor do mundo. Esqueça tudo. Mano. Melhor counter de Dobsol. É isso. Ah, mas ele te mata. Mas você rouba todos os objetivos dele. É isso que importa. O Gui faz tudo. O Gui é brabo, né, mano? Não tem como. O Gui só não joga comigo, família. Ele só é antes de jogar com Rafa. Com Rafa. Meu Deus. Eu misturei as coisas aqui agora. Ai. Daive é muito nojento, cara. Beleza. Glissian gastou um Night Move dela aqui. Toda torta. Por que que a minha Glissian tá farmando os meus Aldinos? Sendo que os Aldinos dela são do top. Quem tinha que tá comigo era o Roast. Por que que o Roast... Meu Deus. Não. Respira. Respirar. É isso, família. Não vou curingar hoje. Nossa, a voz ficou toda bugada quando ele levantou a voz. Faz live de noite que eu jogo. Vixe. Live de noite é pegado, né, família? Todos vocês estão lá na live do meu mano. O Baby Mado. Como é que eu vou conseguir fazer live à noite? Meio pegado. Solado. Esqueça tudo. Melhor do mundo. Melhor do mundo. Matar de Hakai. É isso, família. Tamo 13 já. Não vou curingar hoje. É um desafio. Mano, tô tentando. Tô tentando. Ser o... Mais leve na vida. Vamos lá, família. Tamo numa situação ok. A torre lá tá por um. Vamos botar uma talha acirrada. A gente tá com o pitch dominado. Meu Deus. Tem um pato lutado aqui. Matamos o pato. Primeiro problema já foi. Vem cá, Pikachu. Caiu, família. É só fazer, meu amigo, mano. Brabíssimo. Vamos, mate. Quem disse que Talonflame não funciona mais? Quem foi o louco que disse isso? Todo mundo, né, mano? Farm de dano, farm de dano, farm de dano, farm de dano, farm de dano. Vamos, 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 vamos. O objetivo é formar dano. O objetivo é formar dano. Mas pra formar dano eu preciso cair nos caras que dão dano. Alô? Morri. É isso. Tô pensando em gastar 100 conto com 5k de V-Bucks e pegar o conjunto do Itachi, o Itachi e o Mario junto com o Nusazzo e com a Sakura. Live, mano. Se você gosta, vai pra fé. Até duas lives eu consigo ver juntos. Então, let's go. Let's go. Aí, gente, minha querida. Que isso? Tomei 6 AD quando eu tô na live. Que isso, mano? É culpa do Leandro Nessiduai, mano. Brigue com ele. Não tem nada a ver com isso. Aí, ó. Tá vendo? Você tomou 6 AD e o Leandro Nessiduai acabou de chegar aqui em cima. Coincidência? Acho que não. Tomei, mano. Tomei, graças a Deus. Meu Deus. Meu Deus. A minha blitz me roubou o farm. Farm de dano. Farm de dano. Farm de dano. Vem cá, vem cá, meu farm de dano. Vem cá. Vem cá, meu farm de dano. Mano, foi no mínimo engraçado. Não dá pra dizer isso. Não dá pra negar, né, no caso. Vamos lá. 4 games, 1.650. Aí sim, mano. Bravo. MVP. Esqueça tudo. Melhor do mundo. 83k de dano na partida. Tem mais dano que o nosso absoal. O que é o absoal deles? É isso, família. É isso. Só 7AD. Só 7AD. Meu amigo, vamos ter que estar escorregando um sub pro gutão aí, família. Quem puder dar um sub pro gutão. Família, o vídeo foi esse. Se você gostou, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, ativa o sininho e pode ir. E fui.